Pensávamos que sabíamos como seria a guerra. Certo! Comigo! Vamos! Mas nada nos preparou para isso. Se concentrem nos seus homens. É isso que vai te fazer superar. Eles estão atrás dos judeus. Vamos atacar a fonte e achar nosso parceiro! Preparados! Olha tudo, Doná! Tudo levou a isso! Vamos! Olha que interessante, Fritz. Fala pessoal! Eu sou o Kalil. E hoje vamos de lançamento do mês. É um lançamento muito fodão. Que eu estava esperando bastante. Falo de Call of Duty World War II. Segunda Guerra Mundial. Até que enfim, meu. A Activision voltou. As origens nesse novo game da franquia. Já fazia um tempão que eles só investiam em games com história futurista. E isso acabou não agradando muita gente. Uma história até beleza. Mas nós já estávamos vindo com duas sequências. Uma mais futurista que a outra. Uma mais high-tech que a outra. E o pessoal das antigas acabou por perder o gosto. Até porque os primeiros games da franquia eram só sobre guerras. Sobre histórias passadas. E isso, querendo ou não, cara. Atrai mais o público. Eu, particularmente, gosto mais de histórias de guerras antigas. Bom, nesse game que para mim é totalmente novo. Não vi gameplay nenhum. Da história, nada. Já deu para notar que a ambientação e a história em si se passa, como o próprio nome diz. Na segunda guerra. Cenário perfeito para os caras explorar o máximo. E aposto que eles trabalharam duro para trazer a franquia de volta. O que era no início. Quando eu digo que há muito o que explorar na segunda guerra mundial. Eu digo porque, meu. Todo ano que passa. Quando a gente menos espera aparece uma nova série. Num novo filme, livro ou documentário. Falando sobre fatos ocorridos na primeira ou na segunda guerra mundial. E fatos que a gente nunca ouviu falar na vida. Então, tem muita história. Eu tenho certeza que, mesmo que não tenham abordado fatos reais no jogo. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Acredito que a campanha vai ser uma das melhores da franquia. Bom, já falei demais. Vamos lá. Vamos ver qual é que é desse game aqui. Bora lá. Com ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou-se o Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando-a até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. . Para variar, o CG está impecável. A trilha sonora também indica. Inerciva pra caramba. Foda. Muito foda. A esperança tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei... Para que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me vim... Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiavo o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma... Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aielo é o veterano. Mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. A dublagem também está perfeita. Todos os codes são de dublagem perfeita e esse aqui, pelo jeito, não ficou pra trás. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol estava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se pergou, Clark Kent. A Aielo tinha disposição de dois homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às 18, vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar. O que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o sargento Pearson. Ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Azuzman. Comigo! Como, obviamente, estou numa maré de sorte. Seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia. Depois o Reno. A gente consegue. E o gráfico, pessoal? O que vocês acharam? Cara, eu achei muito da hora. Está muito legal. O CG está impecável e o gráfico também está bonito pra caramba. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos quatro anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo crato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês a batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Acabem com eles, rapaz. As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Mas, é claro. A gente tá bom. Cuidado! Abaixem! 460 metros! Vamos sem recuar! Então, continuamos a lição. Você vai nos levar! Acho que derivamos. Não vejo pontos de referência. Ouviu, Tenente? Velocidade máxima! Cuidado! Aguantem, filho! Cacete! 183 metros! 20 segundos! Vem pro plano! Chegado, quebra-mar! Comprison, James! Leve um bagalório até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos, Nor! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Mano, olha isso, cara! Meu, muito tenso. Na boa, eu pago muito pau pra coragem desses carotinhas, meu. Imagina, velho. Enfrentar de peito aberto um negócio desse, cara. Isso é louco, mano. Isso é louco. Vamos lá. Nelks! Comigo! Pegue o bagalório e bateu o paredão! Temos que abrir a cabeça dos Ankers! Nelks! É pra isso que você treinou! Agora pegue aquele torpedo! cara por isso que falam né meu que as pessoas que sobreviveram né a esse tipo de guerra nunca mais volta essa mesmo nunca mais imagina viver um negócio desse aí na real cara caramba se jogando você já fica meio né tenso imagina lá isso é bom o soldado tênios vai para o quebra-mar vai para o quebra-mar eu encontro você lá o quebra-mar eu dou cobertura depois de abrir caminho continue avançando para o bunker estamos quase lá puxa isso explosão vamos 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 2 já foram a jogabilidade tá bacana responde rápido os comandos essa ferida tá bem feia aqui toma valeu chapa muito bem aqui vamos nós eita mano caramba eu tava longe bora muito bem aqui vamos nós agora tem esse lance de kit de primeiros socorros você vai pegando durante a campanha e o direcional para a direita carrega a vida usa o kit não dá pra avançar não dá para os metralhadores atirando em nossa posição aguentar aí apoio de artilharia a caminho e e e ficar bem longe né porque eu louco cara aquela hora tava bem longe e morri o caramba tem que tá tirando ali em cima filho da mãe e 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 Vamo aí! Pode destruir tudo! Regulador, ministraram! Não sobrou nada! Vamo até o choco! Alemães em frente, não se amontoem! Daniels! Preciso de você e dos Usman na dianteira para liberar os bunkers! Vão! Vem atrás de você! Os two groups estão ensobrados! Daniels, joga uma granada no bunker! Fiquei sem! Joga uma granada, Daniels! Olha a granada! Jogando fumaça! Jogando fumaça! Granada de fumaça lançada! Joga uma granada no bunker! Little PRI ou no bunker! Fumaça assim! Guerra rveira! Daniels Schulte de voce! O método de tiro, o foco do tiro é a mesma coisa que os demais COD, você aperta L2 rapidamente o senhor apontando mais ou menos para o inimigo e a câmera já se encarrega de mirar certinho Então praticamente a toda hora você vai apertando L2, R2, L2 para mirar, R2 para atirar Mano, que delícia, velho Vamos todos para fora, bunker limpo Petralhadoras ainda atirando na praia, temos que eliminá-las Você tá bem? Tô bem, valeu Tenho seu kit de primeiros socorros Chegando Sacando fumaça Eita, mano, tem... Nossa, morri Nossa volta, não é queira Pegado, velho, procura uma granada do bunker Granada Preciso de um kit Marquei bobeira de novo Vem atrás de você Os sucrutis estão engolgados Aéreos, para uma granada do bunker Granada Granada Chegando Certo O que é isso? 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 Putz Mano, eu tô apertando, não tô fazendo nada As duas senhoras Vem aqui, amigo Não consigo andar Merda! Me tire daqui, cacete Vamos tirá-lo daqui, venga comigo Temos que chegar naquele posto médico Nossa, cara No desespero, mano Tem uns 30 tiros no mesmo cara Temos que nos proteger São muitos! Merda! Está limpo! Vamos! Chama isso de limpo, porra Chama isso de limpo, porra Cuidado! Ele foi eliminado, vamos! Temos que ir! Ah, te peguei! Porra! Podemos descer aqui! Estou aqui! No chão! Acabou! Ah, cara, eu tô sangrando Só mantém pressionado Tá quase lá Subam aqui, anda, anda! Tá, fique comigo Médico! Preciso de morfina! Aguenta firme aí Aquelas mulheres em Paris Estão te esperando Sério? É claro que sim Que tal Que tal eu dar uma olhada Na sua de novo? Tá de brincadeira? Tudo bem, eu Não enxergo bosta nenhuma Eu vou Descansar Aqui Não, não, não Você tem que ficar acordado Ei! Daniels! Tô aqui Me ajuda Alguém me traz O maldito médico! Deixa comigo, vai! Ele vai cuidar dele Preciso de você comigo, Daniels Escutem! Tem um canhão GPF Na fazenda Perto da estrada Tá destruindo a praia Vamos indo! Vamos voltar por vocês Seque sua munição e granadas Você ouviu! Pra estrada, agora! Avançando! Daniels, tenho munição! Preciso de munição, senhor! Vamos indo! Ao chegarmos na fazenda Estejam prontos pra atacar Eu li em algum lugar Que esse novo game Tem aí Seis, sete horas De single player Cara Se realmente for isso Eu vou ficar muito triste Porque eu tô esperando muito Desse game Da história Call of Duty Sempre foi pra mim O melhor game de tiro Battlefield é legal? Sim! Só que ele é feito Pra multiplayer E sempre quando o assunto É um game de tiro Com história bacana Sempre foi pra mim O COD Espero Que seja mentira Isso Dessas seis, sete horas Mas se for também Enfim Vamos ver o que acontece Eu vou lá em cima Pegar esses caras Ali Ali Tem Estilo Jucrude, chegando! Não podemos deixar que resolvem o canhão! Não, defendo a posição, ninguém pode passar! Estão chegando! Lá vem eles, abrigo fogo! Alguém na metralhadora! Granada de fumaça lançada! Munição, você estiver pronto, soldado! Preciso de mais munição, Tenente! Tá aí, soldado! Tempo de defender a posição! Estão vindo pra cá! Não podemos deixar que retomem o canhão! Preciso de defender a posição! Ninguém pode passar! Cuidado! Olha a arrenca de nego chegando! Alguém na metralhadora! Não dá nem pra saber quem você atira, cara! Olha isso Pegue tua munição, Daniel Pega munição, Daniel Nosso pessoal está chegando Eles estão dispersando Conseguimos Ok, rapazes, temos uma surra neles Tempo, destrua o canhão Certo Daniel, permita Cuidado, explosão Pega munição, Daniel Bom trabalho, Daniel Ok, rapazes, venham comigo para o ponto de agrupamento Irson Preciso do relatório de baixa Perdemos muitos Mas nós tomamos a praia Benios Ele vai ficar bem? Sim Remendaram ele bem Devíamos ter ficado no barco Agora ele diz Ei, o que você fez lá Te devo uma Estamos quites Vamos chegar lá Até o final Até o final Cabeça de praia protegida Acamparemos na segunda sebe Depois do cume Bem-vindo ao Bloody First Está bem longe do Texas, Caipira Ninguém podia ter se preparado pra isso Mas você agiu quando necessário Obrigado, senhor Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa Mas uma coisa eu garanto Seja lá quem foi Não estava na praia com a gente É É isso aí, pessoal Call of Duty está de volta no seu auge Cara, tá muito legal Jogão Imperdível pra quem gosta do gênero Vamos ver, né Se vou conseguir fazer saga dele também Porque, cara, tem um monte de saga pra fazer Mas, conforme eu for jogando Pouquinho, pouquinho Eu vou postando pra vocês acompanharem também Pessoal, deixa o seu like Comentem se vocês gostaram do vídeo, do game, tá Dê a opinião de vocês Se não é inscrito, se inscreve no canal E vem acompanhando a gente Valeu? Fui!